Olá, galera do canal da Italian Hair Tech! Estamos aqui com mais uma dica super importante. E hoje o assunto é cronograma capilar. Então, você que tem dúvida de como iniciar o serviço, a Itália criou um kit que vai solucionar todos os seus problemas. Exatamente! Dentro desse kit, nós temos três serviços. E ele conta com a máscara reconstrutora, a máscara de hidratação intensiva e a máscara de nutrição. Não é incrível? Mas, Rô, como que eu vou entender por qual passo, qual serviço eu vou começar? A Itália também pensou nisso, criando um flyer. O que seria isso, Rosana? Um cronograma explicativo. E aqui vai te direcionar qual é a linha de tratamento que você vai começar. E olha que interessante, tem todos os serviços e falando a entrega de cada produto. Nessa primeira linha, trata-se da reconstrução, que é o nosso SOS. Sim, o nosso SOS. Quando o cabelo está com um grau de porosidade altíssima. Na primeira aplicação, você já vai ver o seu cabelo com muita resistência, maciez e brilho. Exatamente! E como que a gente vai saber qual é o passo a seguir? Daqui a pouquinho eu conto essa novidade pra vocês. Mas, vamos falar de mais um serviço que contém nesse kit? Nós temos o quê? A hidratação intensiva. Que está dentro da linha amarela da Itália Hairtech. Nessa linha, nós temos o quê? A hidratação. E quando eu vou saber, Rô, a hora de utilizar essa hidratação? Quando o cabelo estiver com uma porosidade baixa. Quando estiver boiando aqui, ó. E daqui a pouquinho eu vou fazer o teste pra vocês, tá bom? Vocês vão ver tudo acontecendo aqui na nossa modelo. E a última nutrição, que seria a nossa máscara verdinha, que está dentro também desse kit, que é quando o cabelo está com uma porosidade média. E aí, o que a gente vai fazer juntinhos aqui? A análise desse cabelo. E pra isso, o que a gente trouxe? Um cabelo que realmente pudesse mostrar pra vocês a entrega desse serviço. Olhando assim, a gente vê que o cabelo dela está bastante opaco, tá com bastante frizz, que é a maior queixa que a gente recebe, né? Tanto em salão, quanto das clientes. As clientes chegam e falam, ai, meu cabelo tá com muito ressecamento, tá com muito frizz. Como que eu consigo solucionar? Ou até você que está assistindo esse vídeo e tá pegando agora, nesse momento, no seu cabelo e tá sentindo essa aspereza, um cabelo com muito volume, eu vou solucionar o seu problema. O que que eu vou precisar? De três a cinco fiozinhos do cabelo e nós iremos fazer um teste de porosidade. O que eu quero que vocês entendam? Que esse teste é um serviço do dia. Então, eu já inicio cortando de três a cinco fiozinhos do cabelo e eu quero que vocês entendam. Toda vez, Rô, eu vou ter que cortar o meu cabelo pra que eu possa dar um direcionamento do meu serviço, do meu kit? Não! Caso vocês tenham escovado esse cabelo, o cabelo teve queda, vocês podem sim pegar aquele cabelo que caiu da escova e aí fazer a execução. Agora, que eu já tenho aqui cinco fiozinhos do cabelo da modelo, eu vou colocar num copo transparente com água e vou fazer a análise. Quanto tempo eu preciso que esse cabelo fique aqui dentro da água? De três a cinco minutos. O que vai acontecer durante esse intervalo? A absorção ou não absorção da água? Aí vai nos direcionar o grau de porosidade e aí sim iniciar o serviço que vai ser realizado. Lembrando que, por enquanto, o cabelo está aqui boiando, ainda não deu tempo de quebrar as pontes de hidrogênio, então ainda não entrou água o suficiente nessa fibra capilar. Daqui a pouquinho vai nos revelar qual é a situação desse cabelo. Após cinco minutos, já podemos analisar o que aconteceu no cabelo da modelo. Percebam que alguns fios ficaram pra cima, estão boiando, e boa parte do cabelo já está mais pro centro, mais pro meio do copo. Sempre quando a gente tem uma situação dessa, leva em consideração a pior hipótese. Então, ao invés de achar que esse cabelo está precisando de uma hidratação, ele está precisando de uma nutrição. Mas, Rô, por que metade do cabelo boiou e a outra metade do cabelo ficou ao meio do copo? O que acontece? Boa parte do cabelo, algumas partes pegam muito o quê? Radiação solar, poluição, principalmente aqui, ó. Tá vendo nessa região? É a região onde o cabelo precisa mais de indicação de nutrição. Mas ao meio do cabelo, ó, você já vê que o cabelo tá em uma outra condição. Então, é sempre bom pegar um fiozinho onde tem coloração, se o cabelo estiver mexado, mexa. E também parte de cabelo natural, caso esse cabelo tenha também partes naturais. Porque aí a gente consegue fazer uma análise mais precisa. Então, sempre considerar a pior hipótese, tá bom? Metade ficou pra baixo, metade pra cima, conta a metade que está pra baixo. Aí, a gente vai nos direcionar a esse passo a passo explicativo, ó. Então, o que aconteceu com o cabelo da Modelo? Ficou aqui, ó, no meio, tá? Então, olha aqui, muito interessante, muito legal. A gente não precisa nem pensar muito como é que vai fazer esse trabalho. Na primeira semana, ela vai começar com um serviço de nutrição. Na segunda lavagem, ela já vai entrar com um serviço de hidratação. Aí, quando ela retornar a lavar esse cabelo novamente, ela entra novamente com a nutrição e depois hidratação. Isso é na primeira semana. Aí, eu pergunto pra vocês, quantas vezes você lava o seu cabelo por semana? Porque tem cliente que lava apenas duas vezes por semana. Tem cliente que lava o cabelo diariamente. O que é legal? A personalização do cronograma capilar. Independente se você lava o seu cabelo diariamente, semanalmente ou duas vezes por semana, você vai conseguir seguir essa sequência. E detalhe, aqui embaixo, você montou a sua personalização, comece a escrever até pra você não perder, pra você não se perder nesse passo a passo. E aí sim, você vai dar continuidade ao serviço que foi realizado no salão. O que eu vou fazer agora? Eu vou lavar o cabelo da modelo com shampoo pós-química da Trivit. E o que é mais interessante, você não fica limitado a uma marca específica da linha. Se você, de repente, tem o shampoo da Innovator, você pode utilizar juntamente com o cronograma. Se você tem o shampoo da Extremap, você também pode lavar o shampoo da Extremap independente do serviço. Então, é libertador. O que você vai precisar é ter um kit e o shampoo da linha da Italian Hair Tech. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplicar, mexa, mexa e deixar um tempo de pausa de 5 minutos, fazer um enxágue total. Depois eu volto mostrando a finalização, como será feito desse cabelo. Aplicar uma pequena quantidade, mexa, mexa. Essa quantidade já é o suficiente para que a gente consiga aplicar em toda a extensão do comprimento e pompa. Olha como essa hidratação é bem fluida, muito leve, não pesa no cabelo. Pode fazer sem preocupação nenhuma, que o cabelo vai ficar extremamente macio e soltinho. Eu estou aqui no estúdio, acabou de chegar uma perguntinha aqui nos nossos bastidores. E eu tenho certeza que essa dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Rô, quando eu aplico a hidratação, eu lavo meu cabelo, o cabelo fica todo embaraçado. É legal eu pentear esse cabelo antes de aplicar a hidratação? Ou eu posso aplicar a hidratação e deixar o cabelo sem estar penteado, sem estar todo assim organizado? Aí sim vem aquela dica de milhões. Toda vez que a gente vai fazer qualquer tipo de tratamento, o ideal é que a parte cuticular fique assim, nessa parte do sentido do crescimento. Então, quanto mais alinhado o cabelo estiver, mais brilho e melhor a absorção da hidratação ele vai ter. Às vezes, o cabelo está bagunçado, deixa eu dar um exemplo, ó. Suponhamos aqui, aqui está todo bagunçado. Eu vou aplicar a hidratação, vou aplicar assim, sabe? No olho mesmo, sem me preocupar se ele está alinhado ou não. Ó, alguns pedacinhos, algumas partes do cabelo podem não receber essa hidratação. Olha a diferença, quando eu tenho um cabelo que está totalmente alinhado, ó, é certeza. Escorre o meu dedo, ó, e eu sinto que ele foi todo absorvido pela hidratação. Aqui já não, ó, tá vendo? Aqui tem partes que não foram absorvidas. Então, com certeza, isso vai afetar o meu tratamento. Partes do cabelo podem não ter brilho, podem não ficar tão alinhados e sem o frizz. Ó, olha a diferença quando você vai alinhando. Você já vai vendo brilho no cabelo. Então, sempre é interessante vocês deixarem o cabelo alinhado. Se possível, penteie o cabelo sim, tá? Depois que aplicou, ó, deixa ele todo alinhadinho assim, ó, organizado. E aí sim, deixa no tempo de pausa de 5 minutos. Agora sim, o resultado do serviço de nutrição com a hidratação condicionante Innovator. Olha como esse cabelo ficou incrível. Olha o brilho. Raiz, comprimento e pontas. Cabelo espetacular, com muito poder de nutrição, reposição lipídicas e minerais. É isso que o Innovator vai entregar como serviço para os seus cabelos. Vocês querem mais conteúdo assim como esse? Então, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um like, deixe um comentário, compartilhe essa live. E um grande beijo para vocês.